Que golpe. Muito legais, tipo assim, Apple Watch, várias coisas lá da gringa, ela era tipo uma personal shopper, tipo coisa de marca, assim, tipo coisa cara. Várias pessoas faziam. E aí ela mandava essas coisas e tal, você só divulgava lá, tipo, tá um recebido, mas era um recebido legal. E aí eu recebi no começo algumas vezes, porque você recebe umas duas, três, as pessoas já veem que é verdadeiro. Sim. Só que aí depois ela parava de mandar. Pra você? Pra mim e pra, tipo, pra todo mundo. Vendia e entregava. Aconteceu com todo mundo. E aí o que que acontecia? Ela falava… Eu vi essa história. É, saiu no Metrópole, saiu em vários lugares. Mas que agora ela tá sumida, né? Ela falou… Deve estar presa. Meteu um louco, sumiu no Instagram. Não tá presa. Se tivesse, você acha. Deve ter dado uma fugida por aí, pra algum lugar. E aí, cai nesse golpe de, tipo, fazer, divulgar, tá os negócios, falar pros meus seguidores comprem. E até as pessoas que compraram não receberam. Porque esse é o pior. Pior não é nem, tipo, eu não paguei nada, entendeu? Só que ela fez isso com todo… Tipo assim, ela fez a gente conseguir uma… Um público bom. Um público. Depois que a gente conseguiu, a gente… Ela conseguiu que as pessoas fossem lá todo mundo comprar. E na mesma hora, tipo, ela simplesmente golpeou. Ninguém entregou. A gente percebeu quando a gente começou a receber mensagem do tipo… Não tá chegando as coisas que eu comprei, Vitor. E-mails, e-mails e e-mails. E a gente, tipo… E agora, só que é isso. Ela foi tão sagaz no golpe que a gente… A gente também acreditava. Porque ela ia por um momento sendo verdadeira e depois não. Toda… Muita gente caiu. Foi uma pena, assim. Tipo, foi terrível. Porque a gente fica se sentindo responsável, né? Só que nesse caso, a gente nem tem como fazer. Tipo, o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer? É, difícil, né? Tipo, porque foram muitas pessoas. Não foi só de mim. Foram várias pessoas de todas essas influências. Tipo, uma galera fez. Acho que, tipo, a Dani Calabresa fez. Tipo, todo mundo fazia. Nossa, que legal. E aí, ela deu esse golpão aí e sumiu. E aí, as pessoas que compraram também não receberam, sabe? Foi bem terrível. Nossa, gente. A internet é fogo também por isso, né? Porque ao mesmo tempo que dá um alcance gigantesco em pessoas e tal, e gente do bem, também tem gente do mal. Abre porta. Gente, esses dias eu caí no Instagram, que eu acho que até foi denunciado. Chama golpes da internet, golpistas da internet, não sei. Que eles denunciam várias páginas. Essa galera que faz vaquinha pras crianças que têm AMI. Amiga, tem vários que são golpe. E como que descobrem? Então, aí descobrem. Aí vão atrás ver que, tipo, os pais começaram a andar de Gucci, Chanel. Começaram... Aham, carrão. Mudaram de casa. Ah, não é possível. Aí falam que um... Aham. E eu comecei a ler, porque eu sou investigadora. Das horas vagas, amiga. E aí eu vi que tinha uma amiga minha divulgando, ainda mandei pra ela. Falei, cara, olha isso aqui. Antes de você divulgar dela, meu Deus, não acredito. A mulher ficava me enchendo o saco todo dia pra eu postar. E aí, enfim, aí parece que tem um que são... Tem uns irmãos... Hã? Eu devo... Ouvindo aí, tá... É, aí ficam falando as coisas que, tipo, na hora a pessoa falou, não... Eu adoro uma fofoca, mas eu fico assim... E eu adoro descobrir. Aí parece que a mãe falou assim... Não, o mais novo já tem garantido o remédio. Aí depois ela tá fazendo vaquinha pro... Diz que o mais novo não tem remédio. O mais novo já tá garantido. É, porque eu já tinha o mais velho que tinha a doença. Ah, era verdadeiro. É, dizem... Então, aí eu não sei mais o que que é, o que que não é. Mas... Esse é o medo, né? É um caos. Tipo, às vezes vem gente pedindo ajuda pela internet e você... Tem mensagens que você lê e você fala... Só que aí você faz o quê? Você vai fazer o como? Pra descobrir se é verdade ou não. Porque a pessoa pode... Eu fui... Eu tinha uma conta de... Foi até bem triste. Uns fãs, assim, uma conta de fãs. Que eram maiores, assim, do Instagram que eu tinha, eu acho. Só que aí eu comecei a reparar umas coisas estranhas lá deles. Que, tipo, eles não tinham... Não eles, né? A conta de fãs. Tipo, sabe fã que faz um Instagram pra você? E posta seus vídeos. Eles postavam todos os meus vídeos lá, tal. Só que era Vitor Fernando. Só que no lugar do O era um zero. Só que o nome era igual, tal. E aí eu comecei a reparar que não tinha nada lá falando que era, tipo, fã. Uma página de fã. Então o que acontece? Eles tinham muitos seguidores. Porque eles postavam os meus vídeos. Tipo, vídeos mais antigos eles postavam. Então é aquilo que a gente tava falando. Virar ali... Tipo, as pessoas vêm... Chega pra pessoas que não seguem, tal. Então eles tinham bastante seguidores. Aí começam a chegar umas mensagens na minha DM, tipo... E o Pix? E o Pix que você prometeu ontem? Aí eu... Eu falei assim, quê? Que beleza. Eu acho que tava me confundindo. Aí começou demais. Falei, era tipo DM atrás de DM de Pix, Pix. Cadê o Pix que você prometeu que você postou no Story? Falei, gente, de onde surgiu isso? Aí eu entendi que tinha sido essa conta de fãs. Tava se passando por mim. E como o nome era praticamente igual, as pessoas tavam caindo no golpe. E era só foto de perfil também, assim, igual? Não, eles usavam de perfil não sem filtro, com filtro, assim. Tipo, parecia que era uma página... Parecia que era minha página. Uma página minha, assim. Porque tinha muitos vídeos e tinha bastante seguidores. Então as pessoas achavam que era verdadeiro. E aí, pra piorar, eu consegui uns prints dessas pessoas que me mandavam, tipo... Ai, cadê o Pix? Elas falaram assim, tipo... Esse WhatsApp é você mesmo? Aí tinha um WhatsApp com o meu nome. Com uma foto minha sem filtro, assim. Tipo, com o Lázaro Ramos. Que eu fiz o filme com ele. Ele se passando por mim. Até no WhatsApp. Eu falei assim, o quê? Eu fiquei desesperada. E eles não pararam. Eu conversei, tipo... Fui lá falar com eles e tal. Eles falaram que ia desativar a conta. Que eles que tinham sido enganados. Eles me meteram louco. E aí, foi uma grande... Vocês dão uma fofoca também, né? Eu quero saber a resolução. É que eu gosto de justiça. Não, aí no final eu consegui derrubar. Ah, tá. Foi justo, derrubei. Mas eles sumiram e voltaram depois de novo. No mesmo golpe. Foi uma loucura. Ah, tem isso. Tinha um canal no YouTube. Que era como se fosse... Lembra da Viabra Família? Família Tassielo. Ah, lembro disso. E aí, eles postavam como se fosse a gente. Uns clickbait, assim, bizarro. Pegavam, tipo, eu... Sei lá. Vamos supor. Passei mal no mercado. Tatá é humilhada em mercado. Era assim os títulos. Mas era você mesmo? Não. Ah, pegavam os meus stories. Mudavam tudo. O título, tipo... Botavam os títulos bem chamativos, mentirosos. Pra ganhar view. E aí... Mano, tinha mais de um milhão de inscritos. No YouTube. Mais de um milhão. Ou seja, o quanto que a pessoa não ganhava no canal. E os vídeos com mais views do que os nossos, assim. Bizarro. E aí, eu fui falar com eles. Falei, cara, não é certo isso. Vocês estão fazendo minha família ligar preocupada. O que aconteceu? Tipo, tatá é barrada e não sei o quê. Umas coisas assim, sabe? E aí... Nossa, que puta. Falar com a pessoa. Tatá vomita no mercado. Tatá é barrada e balada. Tatá, nossa, que humilhação. Eram umas coisas assim. E aí, eu falei... E aí, coisa do cabia. Era em cima da humilhação mesmo. Era em cima da humilhação. Se fosse outra coisa, né? Não, era tipo assim. Era em cima da humilhação. Tá assim, caga na igreja. Tatá, assim. Eram umas coisas loucas, assim. Era isso. E aí, eu fui falar com o YouTube. Eles falaram assim, Ah, a gente não pode fazer nada. Porque na descrição tá dizendo que é uma página de fãs. Quem olha o sobre no YouTube? Quem olha a descrição no YouTube? Fala pra mim. Não, e quem... Que funk? Mostra a fã. Tá, tá, vomita no mercado. Aí, eu falei, não, não é fã. Tá fingindo passar por nós. Aí, enfim. Não resolveu nada. Mandamos advogado. Aí, pagaram. Pagaram nada. Toda hora volta. Mas eles estão lá. Então, o meu foi fácil derrubar. Porque envolveu a Pix. Pede o licença deles. Aí, o próprio Instagram já não quer, né? Esse negócio de Pix. Eles já derrubam. Hum... Não, não. Mas não era... O seu não era, então. O seu não tinha... E não era de pedindo dinheiro. Era só lucrando com a... E eles faziam publi lá. Tinha publi no canal. Às vezes, vinha umas vinhetas das marcas. Assim, olha. Você tá brincando. Aham! Aí, daí eu fui falar com... Ai... Será que é a Lou? A Lou imaginária deles que vendia? Não, amiga. Você não sabe. Eu fui falar com a pessoa. Mandei o e-mail. Falei, olha só. Não, aí eu expus no Insta. Falei, gente, denunciem. Aí, o menino mandou uma mensagem. Falando, por favor, todo esse dinheiro... Aham. Todo esse dinheiro que eu ganho, eu dou pra animais. Dou pra mim. Duvido que... Mas se você ganha em cima da humilhação de alguém... Eu falei assim, então você tá trabalhando de graça. Tá tonto? Nossa, claro que é mentira. As pessoas...